Acho todos os programas-cenas do Brasil imperdíveis, né? Eu sou minha suspeita, porque eu gosto. Agora, falando especificamente desse, ele foi tão fluido, tão claro, e foi um prazer enorme debater com a Maria da Penha, esse ícone para as mulheres brasileiras e para os homens também, que o programa ficou educativo. O programa abriu as portas de acesso para a informação. Então, eu não tenho dúvida que quem perder deve procurar no Face, deve procurar no site da NBR e deve procurar os dias que ele vai ao ar, que ele for ao ar. Porque ele é muito educativo, ele está muito claro, o programa. São duas mulheres que têm uma história na luta contra a violência das mulheres, uma apresentadora muito clara também. Então, o programa foi excelente. Acredito que eu convido a todos e todas que assistam a esse programa. E aí E aí E aí Vamos lá.